Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui todos os dias sempre uma delícia poder estar com você, entrar na sua casa conversar sobre temas bacaninhas, né? que podem nos ajudar no nosso dia a dia obrigadíssima de verdade pela companhia de cada um de vocês não só aqui no Cabeça pra Cima, mas em toda a programação da nossa rede Boas Novas de televisão a gente está aqui pra abençoar você e é muito bom saber que a gente tem conseguido fazer isso tocar o seu coração, mostrar o amor de Jesus através de cada atitude nossa, no nosso dia a dia e não precisa a gente estar falando nem de Bíblia, nem de igreja o amor de Jesus, ele se manifesta nas nossas relações no nosso dia a dia, com as pessoas ao nosso redor e também, obviamente, na nossa relação com ele gente, e olha só, pra abençoar a sua vida a gente conta com o apoio de uma galera que nós chamamos carinhosamente de semeadores de Boas Novas os nossos semeadores, eles oram por nós eles oram pela Boas Novas eles sabem que a nossa missão é levar o amor de Jesus até você e é por isso que além de orar, eles contribuem financeiramente para que a gente possa cumprir os nossos desafios de estar no ar 24 horas por dia fazendo rádio e televisão e levando a mensagem, o amor de Jesus até você por esses instrumentos todos é por isso que todos os dias aqui eu não resisto eu tenho que agradecer a você, querido semeador eu tenho que dizer pra você que nós oramos também por você agradecendo a sua vida, agradecendo a sua visão agradecendo a sua persistência e obediência de semear no reino de Deus e ficamos honrados de ser reconhecido por você como uma terra fértil onde você semeia e colhe frutos na grande missão que o Senhor nos deu de pregar o Evangelho a toda criatura graça e paz pra todos vocês que nos acompanham nesse momento um abraço carinhoso e a minha gratidão pela sua companhia aqui no Cabeça pra Cima programa de hoje a gente vai falar sobre um tema importante necessário, a gente vem aí considerando o envelhecimento da população no Brasil e estão aqui fazendo a nossa série Envelhecer e quando a gente pensa nos idosos e pensa também nos fatores de risco que afetam essa idade merece destaque a questão, por exemplo da queda do idoso esse é um dos maiores desafios que a gente tem registro aí tanto pra médicos quanto pra cuidadores porque na verdade a queda pasmem vocês é o principal fator de morte por acidentes na população com idade com faixa etária acima dos 65 anos mas que é uma coisa mais incrível ainda sabe onde estão as maiores armadilhas para os idosos? dentro de casa é por isso que o Cabeça pra Cima de hoje ele quer chamar a sua atenção para a questão de riscos na terceira idade esse é o nosso tema de hoje começamos com o nosso informativo a fase do envelhecimento é marcada pelas alterações fisiológicas progressivas no organismo elas reduzem a capacidade de adaptação do idoso as atividades funcionais afetando principalmente o equilíbrio o que ocasiona maiores riscos de queda nesta idade nessa fase os acidentes domésticos são muito comuns mesmo com todo o cuidado há objetos e situações que podem tornar todas as divisões da casa um perigo iminente ao contrário do que se pensa são esses acidentes os maiores responsáveis anualmente por milhares de traumatismos cranianos e da coluna vertebral chamado de neurotraumas de acordo com o Ministério da Saúde 70% das quedas entre idosos e crianças acontecem dentro de casa 30% destes acidentes causam a morte de idosos e pelo menos 40% causam alguma lesão grave principalmente no cérebro e na medula pois é né gente está vendo só importante a gente poder parar e refletir sobre essa questão dos riscos na terceira idade riscos à saúde riscos à integridade física e como sempre a gente vai falar desses temas a gente convida profissionais para poder trazer informação de qualidade aqui para você riscos na terceira idade isso aí esse é o nosso tema de hoje para falar sobre ele tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Carlos Alberto Monteiro ele que é fisioterapeuta especializado em geriatria e gerontologia muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente obrigado Celeste agradeço o convite isso aí assim qual é a diferença da geriatria e da gerontologia? ok a geriatria ela é a especialidade exercida pelo médico a gerontologia ela também é uma especialidade da parte de geriatria que é exercida pelos outros profissionais da área da saúde bacana então às vezes não precisa fazer o curso de medicina para ser um gerontólogo não precisa não precisa mas precisa estudar precisa se capacitar exatamente e precisa ter uma graduação na área da saúde ah bacana bacana graduação nível médio ou superior? nível superior enfermagem fisioterapia fonoaudiologia todos os profissionais da área da saúde de graduação a nível superior estão aptos a exercer essa pós-graduação gerontologia geriatria gerontologia bacana bacana sempre voltados para a população de terceira idade exatamente bacana mas ó quero apresentar para vocês antes da gente entrar no nosso papo principal aqui quero apresentar também a Érica Oliveira Érica é pedagoga empresária responsável pela DILA equipe domiciliar muitíssimo obrigada por dedicar tempo aqui eu que sou grata pelo convite isso aí o que é a DILA? DILA é uma empresa que está há 20 anos no mercado e que presta serviço de cuidador de idoso e técnico de enfermagem domiciliar dando assistência ao familiar que às vezes tem que cuidar da sua vida trabalhar e não tem aonde com quem deixar o idoso aí contrata uma equipe especializada onde ele vai ter segurança qualidade profissionais treinados e que pega toda a referência para que tenha alguém diferente na sua casa e com os cuidados necessários para cuidar do familiar desafio é sem dúvida alguma algo assim muito especial porque você vai colocar uma pessoa na sua casa aquela pessoa vai cuidar de uma outra pessoa querida a gente espera que tenha cuidados bacanas mesmo e às vezes a gente ouve tanta história maluca por aí então uma responsabilidade tanto mas é bom porque vocês vão poder hoje sem dúvida nenhuma ajudar muito a gente a focar e a ter atenção para esses aspectos de riscos na terceira idade a gente viu aí no informativo a questão de queda as fragilidades que acontecem gente essa história assim a queda é uma dor de cabeça para médicos e cuidadores de verdade? sim sim claro porque você tem que na sua casa você tem que se adaptar e mudar toda uma estrutura de anos mudar comportamentos mudar a estrutura física da residência e entender que aquele momento é necessário porque está envelhecendo e as pessoas acabam não se olhando como se estivesse a gente se olha no espelho e não se vê envelhecendo mas precisa tomar o cuidado necessário para que não tenha esses transtornos todos porque depois fica complicado cuidar fatores médicos também a gente está falando de fatores do ambiente essa coisa toda mas quando a gente pensa em fatores médicos também existem fatores maiores de risco que a gente vai chamar atenção ou vai destacar nesse período da terceira idade sim sem dúvida os idosos temos que tomar cuidado com a parte medicamentosa muitas vezes eles fazem a ingestão de muitos remédios por dia então esse excesso de medicação ela pode gerar uma confusão mental a um quadro de tontura que pode levar a um desequilíbrio e uma possível queda no próprio processo do envelhecimento há uma perda da força muscular uma fragilidade da parte óssea o qual uma queda tem efeitos assim devastadores para esse idoso então é muito importante a gente ficar atento nessas questões das medicações no próprio ambiente domiciliar tomar cuidado com uma série de fatores então é muito importante a gente prestar atenção nesses itens doutor Carlos Alberto sabe que ontem eu vi uma pesquisa que me chamou muita atenção que é uma coisa assim do comportamento do brasileiro ou da indisciplina do brasileiro com relação a ingesta de medicamentos eu ia falar isso agora automedicação automedicação né é é mas assim muitas vezes não é uma característica ou um privilégio só do brasileiro mas o brasileiro ele se destaca né é nessa questão do padrão mundial com relação a tomar a se automedicar e também há muitas vezes não levar em consideração de fato as orientações médicas né na hora de tomar o remédio então eu fico pensando assim e aí talvez o idoso ele abuse mais dessa história né porque aí a gente vem com aquela história assim ah mas tem experiência eu sei como é que funciona é verdade e aí por conta disso abusa mais e acaba se expondo a maiores riscos não é mesmo exatamente gostaria de lembrar que a automedicação ela não deve ser praticada de forma alguma pois os remédios há interação entre eles né que podem causar diversos efeitos dos mais simples aos mais complexos expondo aí esse idoso a uma possível queda ou algum acidente dentro de casa então é importante que faça sua visita regular ao médico somente um médico pode entrar com a questão de prescrever remédios aumentar a dose diminuir suspender e vale lembrar que o médico responsável por fazer essa organização dos remédios na questão do idoso é o médico geriatra que também é o responsável tem o conhecimento deste processo de envelhecimento então ele aí está apto para que possa fazer esse ajuste das medicações e por isso mesmo a família deve ter sim um cuidado especial né especialmente quanto mais velhinho né nessa questão de remédio de armazenagem de guardar num local certinho porque é isso idoso muitas vezes ele vai esquece o horário esqueceu o horário toma também mais do que devia né são coisas que de repente vão refletir agora no bem estar físico dele podendo causar todos os problemas que o senhor já citou e também nessa mobilidade efetiva dentro de casa na rua e pode criar técnicas que são bem interessantes que é o porta comprimido que é o porta comprimido semanal e que vem dizendo basicamente os horários aí você consegue ter um certo controle quando você deixa o idoso responsável por aquele medicamento né quando tem outra pessoa administrando fica mais fácil às vezes eles rejeitam um pouquinho a possibilidade de ter alguém auxiliando porque acham que não precisam mas cabe o familiar observar se isso está acontecendo com frequência o esquecimento das medicações ou tomando medicação com mais quantidade né e aí cabe esse controle então o porta comprimidos eu acho interessante vende em locais assim bem fácil de acesso e que você pode estar monitorando para saber se está tomando de uma forma correta perfeito gente assim né chama atenção essa afirmação e para fazê-la eu li bastante vi se realmente era uma opinião mais generalizada mas essa questão de que as maiores armadilhas para os idosos elas na verdade estão dentro de casa vocês concordam com isso? concordo sem dúvida concordo na realidade isso já acontece com a gente as vezes a gente coloca tanta coisa dentro de casa e que a gente vê se machucando por coisas tão bobas imagine você com algumas debilidades visuais motores isso se torna mais grave porque quando a gente é mais jovem quando a pessoa é mais jovem essa coisa você tem mais mobilidade mesmo você vai andar até se você cair o risco é menor tem uma série de questões que podem ser até relevadas mas quando a gente já está falando da pessoa mais idosa os riscos são aumentados em questão da integridade física quais são se a gente pudesse assim dizer quando a gente tem que olhar o cuidado com idosos quais são os principais pontos o que a gente deve cuidar eu cito assim por exemplo a questão da integridade física é facilidade de acesso quais são esses itens como conceituais que a gente deve estar olhando que daqui a pouco a gente vai aplicar na prática de organização mas mais conceituais que a gente deve ter cuidado quando está pensando em risco perigo para o idoso se tratando de banho um exemplo no boxe a gente quando monta a estrutura de um boxe a gente não pensa que vai envelhecer então tem toda a estrutura do vidro às vezes a gente se preocupa de uma forma correta em relação ao piso e vai vivendo a gente está falando de segurança 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 então a estrutura do banheiro já precisa ser pensada em termos do portal se cabe uma cadeira de roda que a gente não pensa nisso e quando envelhece vê a dor de cabeça que dá se tem um espaço no boxe para ter uma cadeira higiênica a gente não pensa também então se a gente começar a ter um olhar praticidade na praticidade porque a gente hoje se vai para uma estrutura cada vez menor que a gente pensa muito na área de lazer uma estrutura cada vez menor então a gente pensa num agora não num processo de envelhecimento e quando envelhece essa estrutura física da praticidade que a gente pode precisar ou não não se enquadra na realidade do idoso Érica só complementando eu acho muito importante já que nós estamos falando de banheiro as barras de suporte dentro do boxe para que ele possa tomar o banho de uma forma mais segura uma barra de suporte próxima ao assento sanitário para que ele possa se levantar de uma maneira melhor o piso a questão do piso um piso antiderrapante se for possível né quando a gente fala piso eu não estou dizendo aqueles capachos nem aqueles tapetinhos se houve uma obra recente tomar cuidado de escolher um piso antiderrapante então acho que são coisas assim que deveríamos prestar mais atenção dentro do banheiro os armários também né os produtos de higiene pessoal seus perfumes enfim fácil acesso né para poder que esteja num local de fácil acesso para ele evitar armários elevados né e nem e nem coisas no chão também né é porque armário elevado tem que de repente subir em alguma coisa né ou numa escadinha ou num banquinho ou não sei o que que pode cair corre o risco de queda se tem que se abaixar muitas vezes você não tem tanta mobilidade para estar indo lá embaixo para pegar essa coisa toda então são itens aí de pratica você abaixa gera o desequilíbrio e o risco de queda lá vai a queda perfeito eu já preciso da minha primeira paradinha para o intervalo e a gente vai para o intervalo e volta já já vamos falar das armadilhas na rua e depois a gente volta para as armadilhas dentro de casa né que estão aí ameaçando os nossos idosos tá bom vamos para o intervalo hoje a gente falando aqui sobre riscos né para o pessoal de terceira idade já com o olhar de que as maiores armadilhas estão dentro de casa e a gente quer lembrar sempre que tudo que você fizer né de bem estar para o idoso não esqueça nunca que esse é o seu futuro se você ainda não é um idoso você vai estar lá amanhã pensa naquilo que você gostaria de ter muitas vezes a gente diz assim ah não mas a casa é minha mas você tem um idoso dentro de casa aí você tem que parar e pensar e dar qualidade de vida para esse idoso né e aí por isso que tem que pensar ah pode ser que um tapetinho ali naquela entrada naquela passagem de porta seja muito bonitinho né mas se ele não é seguro se isso pode fazer a mamãe o papai a vovó a titia escorregar é melhor tirar o tapetinho ele não precisa ficar ali né é disso que a gente está falando tá quando a gente está falando de risco a gente está falando e vai ainda destacar aquelas coisas práticas do dia a dia que estão aí na sua casa e que podem sim trazer muito risco e causar até a morte você já pensou queda é o principal é o primeiro item de morte por questões de acidentes mortes acidentais no pessoal de terceira idade a gente pode evitar né com certeza pode evitar como casa é um negócio mais próximo da gente vamos falar de rua na rua quais são as principais armadilhas para os idosos e aí a gente vai com isso chamar a atenção dos próprios idosos e de quem caminha com eles acho que você é craque para falar isso cuidador deve ter ali uma lista de cuidados engraçado que eu estava vindo né para cá e aí aí começa a chamar atenção várias coisas né eu estava dirigindo o sinal estava quase abrindo aí vem aquela idosa na chuva correndo porque queria ultrapassar o sinal naquele tempo eu falei gente se ela escorrega aqui aí vem um cara aí você começa porque você quando lida com o idoso né você acaba pensando nas possibilidades que pode ser evitada a vontade que a gente parar o carro ela só tem noção do risco que a senhora correu do tomo de atropelamento porque acha que tem acredito eu que acha que tem a mesma energia de antes e aí possa correr para dar tempo enfim se a gente não deve fazer isso imagina o idoso né verdade só para corroborar com a sua preocupação e com o seu olhar eu registro a questão eu tenho um amigo né tinha um amigo querido que morreu exatamente assim né uma pessoa que ele tinha uma boa mobilidade tá não tinha tanta tinha uma boa mobilidade embora fosse uma pessoa mais gordinha mas numa hora dessa vem um carro mais ali aí ele acha diz que dá e vem de esperar né tanta pressa que olha só aí foi atravessar a rua e caiu caiu escorregou perdeu o equilíbrio caiu e efetivamente morreu por conta desse acidente esse é um fator de risco assim extraordinário né então prestar atenção a sinal atravessar no tempo certo você tem todo o tempo não precisa bolsa às vezes você vê o idoso andando com excesso de bolsa e aí você pode correr o risco de desequilíbrio e às vezes a visão a gente a gente precisa pensar da seguinte forma já é difícil andar com muita bolsa no dia a dia a gente a gente coloca pesos que não deveriam no dia a dia né a gente imagina você com mais debilidade eu acho que assumir a posição né não estou dizendo que por estar com mais idade eu tenha que parar de fazer as coisas não é isso eu acho que quanto mais movimento melhor mas que tipo de movimento eu vou dar em cada atitude minha porque hoje em dia você não precisa morrer com 70 anos imagina aliás hoje 70 anos é juventude tranquilo eu brinco até o 92 se eu tiver a luz então está ótimo mas então eu posso viver com qualidade e para que eu viva com qualidade eu preciso ter algumas algumas cautelas e que são simples assim não vou andar com tanta bolsa não preciso comprar tanta coisa eu não preciso estar correndo aonde eu vou chegar eu chego devagar mas eu chego são coisas básicas aproveitando sobre esse assunto que nós estamos falando Érica gostaria de chamar a atenção para a questão das sinalizações os sinais muitas vezes eles fecham muito rápido então atenção na hora de atravessar o sinal tomar cuidado atravessa na faixa atravessa na faixa se está piscando espera é um minutinho dois minutinhos ninguém vai morrer por isso a questão tomar muito cuidado também com a qualidade das nossas vias das nossas calçadas muitas delas muitos buracos muitos desníveis prestando atenção por onde anda evitar o excesso de peso como a Érica falou porque você pode tropeçar aí está com um pouco mais de peso não vai conseguir se equilibrar vai cair e uma coisa que as pessoas também não reparam mas o tipo de calçado eu ia perguntar sobre isso porque a gente tem essa questão a maioria das cidades do Brasil usam muito essa tal da pedra portuguesa para pavimentar a cidade agora tem um buraco português buraco português buraco português porque embora a pedra portuguesa ela seja de fácil correção de buracos dessa coisa toda mas é horrível o desnível que ela traz e as vezes algumas outras paralelepípedos essa coisa toda é um problema você pisa entorta o pé e aí a hora nessa hora o calçado ele faz toda a diferença o tipo de calçado um calçado fechado que dê uma estabilidade não dá para ficar usando sandalinhas onde você só consiga enfiar o dedo e não tem uma segurança na lateral então pensar na altura também do sapato tomar cuidado a minha a minha orientação é Érica super super válida essa questão dos calçados mas se puder fazer o uso de tênis seria o mais adequado porque o tênis além de ser um sapato fechado ele tem uma sola de borracha do qual é responsável também pela absorção de alguns impactos do próprio peso desse idoso então é interessante se possível utilizar o tênis ele é muito mais seguro muito mais estável para que possa fazer suas atividades de vida diária seria interessante estar utilizando o tênis é o calçado mais adequado mas que doutor não me ouça mas as mulheres de tênis as mulheres de tênis as mulheres estão cada vez estão merecendo uma qualidade bonitas lindas não existe mais aquele idoso todo verdade imagina mas tudo bem não, não, não mas vamos combinar que tem muito tênis classudo por aí tem, tem tem muito tênis classudo e agora é uma moda enorme sobre isso aproveita essa moda usa a gente está falando do tênis não precisa ser um tênis feio não, não tem marcas inclusive com tênis mais sapatos mais flexíveis que pensa no visual e na qualidade exatamente hoje já se olha muito para essa questão então quando a gente está falando tênis a gente está falando um tênis bonito é, um tênis bacaninha um tênis que porque na verdade dentro do contexto que a gente está falando e mesmo as outras coisas que a gente vai falar quando a gente a questão da estética ela é importante não é porque alguém ficou velho que a gente não vai mais cuidar de estética seja no olhar da casa seja no olhar físico nada disso a estética é bacana só que a gente precisa ter estética com segurança exatamente com funcionalidade com praticidade e de imobilidade onde quer que a gente esteja na verdade esse o foco é essa a chamada de atenção porque o que a gente quer é minimizar riscos e fazer com que esse idoso ele tenha mais qualidade de vida e a qualidade de vida passa por todas essas questões que mais na rua a gente pode estar destacando aí chamando a atenção que represente risco e precisa ter cuidado bom os idosos que são cadeirantes a gente vai cair numa numa palavra chamada acessibilidade ou seja tornar este ambiente mais adequado para a locomoção dos portadores de necessidades especiais então a nível de calçada um exemplo fazer as rampas de acesso tomar cuidado com a largura da calçada das vias isso é muito importante ou seja promover para este portador de necessidade especial o livre acesso a cidade ao que ele gosta de fazer então seriam alguns cuidados que a gente poderia estar observando perfeito perfeito mas então vamos lá vamos voltar o nosso foco para aquele lugar que tem as maiores armadilhas para os idosos quais são as maiores reclamações ou pontos de atenção que os seus cuidadores acabam trazendo sinalizando ou que vocês mesmos orientam para que eles observem nas casas para que eles cuidem nas casas e que trazem riscos para os idosos quais são as principais armadilhas dentro de casa além de algumas coisas um dos fatores que a gente percebe é que o idoso ele quer continuar com a sua atividade e deve e deve eu só preciso tomar cuidado para que ele não se machuque vamos supor tem idoso que ainda quer fazer comida alimentação do seu familiar porque ele se sente útil você vai tirar isso? não e não tem nada mais gostoso do que aquele biscoitinho da vovó bolinho da vovó não sei o que se deixar tudo na vovó é muito gostoso e é um privilégio de Deus você ter ainda da voz para estar compartilhando enfim mas o cuidado com uma faca com fogo porque as vezes ele esquece de apagar o fogo ele bota uma água para esquentar esquece de ir lá apagar então você vai deixar fazer? vai deixar mas você tem que ter esse olhar para poder saber se ele já fechou se ele apagou o gás e agora os apartamentos novos é tudo com gás verdade tem que tomar cuidado deixar sempre alguma coisa aberta para poder uma janela aberta para poder circular o gás porque é perigoso é porque tem algumas doenças que vão surgindo que você não percebe de imediato ela vai trazendo sinais e aí você no início você fica até mal de Alzheimer é uma das que você fica é difícil você aceitar que isso está acontecendo com o seu familiar e é difícil o familiar aceitar que ele está com um processo de perda de memória exatamente uma demência senil então aí ele vai sinalizando um dos sinais é um gás que deixa ligado é alguma coisa que é um comportamento deixou faca no local indevido perigoso então é observar é não tirar a mobilidade não tirar essa ação para ele não se sentir inútil mas ficar atento alguns detalhes que ele vai no decorrer do período ele vai sinalizando mas deixar ele ativo né isso é bacana né eu acho que tem tudo a ver inclusive com a saúde mental a saúde psicológica né desse idoso é que ele possa manter uma vida normal né é normal mesmo mas é sem se ficar privado das suas atividades mas que se tenha um olhar de acompanhamento de facilitação é pra ele né é de verdade manter as atividades dentro de casa doutor isso é importante pro idoso isso faz parte assim é quando você diz assim ah não você não pode mais fazer você não está muito velho pra isso está muito velho pra aquilo não pode mais isso prejudica que a gente podia até colocar como um fator de risco é da saúde desse idoso sem dúvida é salvo os idosos que não tem a condição por alguma patologia de desempenhar suas atividades de vida diária coisas normais é nós devemos até estimular né que este idoso ele se mantenha ativo de certa forma sabe escolha sua roupa prepare seu café arruma alguma coisa na sala sabe é fique interaja mais com a casa interaja mais com seus familiares enfim é estimule atitudes que possam deixá-lo mais ativo né então isso com certeza faz toda a diferença naquele idoso que não se que não está fazendo muitas coisas ou daquele que já está mais esperto então é muito importante que a família estimule de fato sim este idoso a fazer as coisas dentro de casa sem dúvida fazendo parte da família né continuar fazendo parte da família parte ativa da família e isso vai ajudar efetivamente a saúde física mental espiritual ele se sentir importante ainda para as pessoas se sentir que ele faz parte daquele conjunto né isso é essencial para todos os idosos é por isso que muitas vezes o idoso ele fica desesperado ou não gosta nem de pensar e ir para abrigos por exemplo né o problema não é o abrigo o problema é o isolamento né porque muitas vezes a família coloca um idoso no abrigo mas e acha ele está muito bem cuidado lá eu não preciso visitar mas não é isso mas não é verdade ele quer o carinho ele quer o abraço ele quer estar próximo dos seus familiares né e sabe o que eu acho interessante é que a gente tem o hábito de por ser idoso já excluir de algumas coisas vamos supor que tivesse um idoso aqui a gente automaticamente cria o hábito de conversar e deixar aquele idoso de fora e engraçado que eu fui num cliente achei interessantíssimo essa situação a gente conversando tal e ela parecia estalienada e trocava o canal aí botou umas músicas aí depois trocava tal e ele explicando que é um processo que nós vamos iniciar e aí ele explicando falando tal toda a família falando mas ela não estava inserida nesse processo e eu estava observando alguns comportamentos aí no final ela falou assim qual das duas é que vão ficar cuidando de mim? ela estava o tempo todo prestando atenção e aí eu vi o cuidado o cuidado que a gente tem eu fico até emocionada porque a gente sem querer tem esse tipo de atitude isso traz um risco um risco de depressão um risco né e aí daqui a pouco ela está isolada ela já está lá tendo comportamentos que a gente não gostaria que tivesse verdade não podemos esquecer que todos nós a menos que a gente morra chegaremos e seremos idosos né eu já me enquadro nessa placa aí entendeu sem problema nenhum quero usufruir de todos os direitos e oportunidades que essa idade oferece e penso como você eu quero ter qualidade de vida quando não tiver mais qualidade de vida posso morrer não precisa ficar aqui não quero ter vida e com qualidade eu já vou para o intervalo nosso momento de break agora e a gente volta já já para continuar falando aí das situações de risco e queria uma palhinha sua doutor essa questão por que que as quedas elas acabam sendo tão fatais para os idosos primeiro lugar aí né é acidentes morte por acidentes é queda de idoso caramba por que que isso acontece logo depois do intervalo vamos lá isso aí como envelhecer bem né é o grande objetivo da gente estar conversando aqui nessa nossa série voltada para a terceira idade hoje a gente está falando da questão de riscos perigos aquilo que mais atrapalha ou acaba tirando mesmo a questão de qualidade de vida quando a gente fala tirar qualidade de vida a gente está falando aqui de impedimento de mobilidade de acessibilidade de participação em todo o ambiente doméstico a possibilidade de ir e vir ter autonomia ter autonomia é fundamental para qualquer pessoa né e os idosos eles se sentem muito bem com essa questão de poder ter autonomia e a gente pode ajudar de maneiras muito simples queda sendo tão fatal sendo um aí um fator tão preocupante né por que bom primeiramente tudo começa no próprio procedimento cirúrgico quando este idoso vai para a sala de cirurgia há o risco né de ter algumas complicações decorrente desta fratura e deste próprio procedimento cirúrgico segundo o pós-operatório né há necessidade de ter um olhar especializado né de um profissional habilitado no caso nós os fisioterapeutas para que esteja atuando neste pós-operatório para que possa diminuir né esses problemas provenientes da cirurgia ou seja a falta de mobilidade a falta de força muscular a rigidez articular então vale lembrar que tão ruim quanto a fratura o próprio período de imobilidade ao leito né isso daí também é um fator muito muito grave e prestidoso então seria isso seria interessante a gente estar olhando essas questões já começa assim né se ele cai já tem um risco maior de fratura e aí quando tem a fratura desgaste ósseo desgaste ósseo etc né e aí quando tem a fratura todo o processo de tratamento de pós-operatório de pós né é sempre muito delicado delicado mais arriscado e tanto tanto é que está aí né é o que mais causa morte por acidente de idosos é essa questão uma das fraturas mais comuns nos idosos é a fratura da pelve ou seja a bacia e do fêmur ou do colo do fêmur por que que é tão letal é nestas regiões são estruturas nobres do qual passam importantes veias e artérias então neste processo da fratura se houver um rompimento de uma veia de uma artéria de um ligamento que seja traz complicações muito severas então seria isso muito bem deixa eu abusar um pouco mais aqui da nossa líder da Dila né que tem aí cuidadores etc como a gente pode organizar uma casa para idosos minimizando riscos menina eu estava lendo esse negócio vou te dar um monte de dica tá obrigada eu estava lendo e vendo assim que tem tantos itens né que eles são simples de fato preciso de ajuda aqui né essa questão tapetes escorregadios fios espalhados escadas sem apoio má iluminação pisos muito lisos como vocês já falaram passagens estreitas brinquedos espalhados pecinhas exato é tanta coisa altura de armário porta de banheiro esse negócio todo tudo isso como fator de risco e coisas que a gente pode ter atenção existe algum guia que possa ajudar as pessoas para essa história olha existe a estrutura do arquiteto que pode te auxiliar que antigamente não era visto dessa forma né e a gente até orienta porque aí ele já vai lidar com a parte de segurança do idoso e tem coisas que parece assim eu tenho uma mãe maravilhosa que é de Oliveira e ela caiu da cama por bobeira foi tender o telefone com preguiça de mover todo o corpo ela moveu parte dele quando ele estava na cama e a cama é boxe é muito alta e a gente não pensa nisso na altura da cama porque dependendo da situação do paciente do idoso você tem que fazer mexer né fazer a locomoção tirar da cadeira botar na cadeira de roda botar na cama essas coisas a gente não pensa então a altura influencia aí a cama deve ser mais alta ou mais baixa qual é a recomendação como é que a gente define a altura da cama não pode ser muito muito baixa porque as camas antigas tem um padrão de altura muito mais baixo do que as atuais e aí fica muito mais baixo atrapalhando inclusive o cuidador na hora de fazer esse movimento e se for muito alto se ele ainda faz todo o movimento sozinho ele não consegue encostar o pé com segurança para poder fazer o levantamento então vai depender da estrutura dele do tamanho dele e aí para você se adequar porque tem camas que é o tamanho excessivo eu acho que você deu uma dica aí esse negócio de se ele conseguir encostar o pé no chão é uma boa dica da segurança de tamanho de altura de segurança da segurança levantar colocando as duas mãos para apoiar geralmente a gente não faz isso até para no dia a dia porque tem coisas celestes que eu percebo que a gente não se preparou é verdade então a gente já tem comportamento a gente quando vai abaixar abaixa de qualquer jeito quando vai levantar da mesma forma quando vai sair da cama levanta sem pensar então são comportamentos que a gente vai adquirindo que no final isso traz um resultado muito ruim então se começarmos ter essa disciplina de levantar de forma correta de abaixar de forma correta e aí você vai evitar quedas você vai evitar minha mãe levantou agora está com um problema no joelho com uma prótese então assim não precisava desse processo todo mas a gente começar a observar o nosso corpo como ele tem tem andado e como tem se comportado diante do nosso peso da dificuldade de visão tudo isso é um contexto fora a cama que outras sinalizações você colocaria dentro do contexto da casa a facilidade de um telefone por exemplo que apesar que tem vários telefones que hoje em dia são sem fim mas a gente acaba colocando em qualquer lugar a gente não coloca numa parte fixa a cozinha o cuidado que você tem que ter com a cozinha em relação ao mobiliário vai ficar mais fácil evitar muitos móveis que a gente tende a ter muitos móveis dentro de casa e aí você acaba ficando na hora de se mover você acaba batendo com a perna com o corpo que a gente já fazia isso quando era jovem e continua com esse mesmo comportamento é muito comum também que esse idoso ele levante durante a noite para ir ao banheiro ou para ir na cozinha seria interessante também a gente está tomando cuidado com a questão da iluminação colocar aquelas luminárias de corredor iluminar todo esse trajeto usual que ele faz se for para o banheiro colocar uma luz no corredor se for para a cozinha também o próprio sensor facilita porque às vezes ele vai saindo no escuro porque ele sempre acha que dá então o sensor te facilita você já saindo vai iluminar e você já vai para a direção que você tem que ir às vezes além do sensor tem umas coisinhas que você coloca que você coloca na tomada e aquilo dá uma luminosidade bacaninha ela não é excessiva ela não é tão pequena e aquilo deixa o ambiente perceptível e facilita toda a caminhada com certeza importante também Celeste é que haja uma orientação para este idoso que ele execute as suas tarefas com calma não precisa levantar da cama correndo para ir ao banheiro para comer um sanduíche tomar um copo d'água ou tomar o remédio enfim orientar que faça as coisas com calma porque também um dos fatores de queda é essa afobação para fazer as coisas então sempre com muito cuidado devagar prestando atenção por onde vai andar olhando os cômodos usando o tempo a seu favor usar o tempo a seu favor não contra você às vezes mesinhas espalhadas pela casa mesinhas de centro que podem ser ou retiradas ou se olhar se são pontiagudas porque isso aquela história bateu já era muitas vezes doutor existe algum tipo de exercício que o idoso possa fazer para melhorar essa questão do equilíbrio um exercício moderado que possa fazer equilíbrio essa questão da força física que a gente vai mesmo perdendo bom Celeste eu vou falar algumas coisas de fato eu vou ensinar alguns exercícios aqui para que possam ser feitos melhorando a questão do alongamento e da força muscular tá mas com relação a fazer exercícios de equilíbrio sozinho dentro de casa eu não aconselho pelo próprio risco da queda né então os exercícios de equilíbrio eles tem que ser supervisionados por um profissional habilitado no caso nós os fisioterapeutas no ambiente de clínica de consultório porque envolve o risco sim da queda então eu vou ensinar os exercícios para melhorar a força que vai melhorar o equilíbrio de uma forma secundária tá então começando deitado nós vamos trazer uma perna de encontro ao peito segurando de 30 segundos a 1 minuto voltou todos os movimentos feitos de forma tranquila calma a outra perna trouxe de encontro ao peito de 30 segundos a 1 minuto depois as duas juntas vai fazer com que haja todo um alongamento aí da parte da coluna da região das pernas tá se tiver uma faixa dentro de casa ou um cinto ele pode estar colocando essa faixa na planta dos pés na sola dos pés e elevando o membro até o alto o máximo que conseguir para melhorar também a parte do alongamento de toda essa cadeia posterior agora sentado vamos passar para sentado na beira da cama nós podemos fazer uma elevação dos joelhos três séries de dez repetições primeiro com uma perna depois com a outra e as duas juntas consequentemente podemos estar também fazendo o exercício de dar um chute vamos chutar a ponta dos pés de encontro ao teto tá bom todos esses movimentos três séries de dez repetições levantando da cama nós podemos apoiar na parede vamos ficar de frente para a parede com as duas mãos juntas e vamos ficar na ponta do pé tá na ponta dos pés favorecendo aí também um trabalho de panturrilha que vai ajudar na parte também circulatória e na melhora dessa força muscular bacana bacana eu acho que é legal são dicas importantes e que são colocadas e aí eu vou dizer assim os idosos podem fazer mas tem muita gente jovem que precisa estar fazendo também pega as suas dicas faz o exercício simples e vai conseguir se alugar vai conseguir ter mais mobilidade e vai estar também garantindo saúde e quando ficar mais velho já está não vai estar tão durinho aí também exatamente gente eu já preciso ir para o nosso último intervalo vou para o intervalo e a gente volta já já para considerações finais tá bom vamos lá isso aí gente o programinha aqui na nossa série Envelhecer chamando a sua atenção para a importância de ter cuidados com o ambiente com a saúde com a estrutura física dos idosos porque requerem cuidados especiais e nós precisamos oferecer esses cuidados cuidar da casa essa questão toda papo muito bom eu acho que enriquecedor e esclarecedor viu bacana boas dicas aí de todo mundo coisas fáceis da gente fazer dentro de casa e que só não faz quem não quer orientação que vale para idosos e vale para o pessoal que está junto também para os jovens para a família vamos ser preventivos como um todo é isso aí mais uma vez obrigada pela presença e participação de vocês sua despedida e mensagem final eu que agradeço adorei participar do programa e eu acho que tem que ser preventivo a gente pode envelhecer com qualidade feliz com a mente saudável só depende da gente né do nosso comportamento em relação a todo esse universo que está aí para a gente né verdade verdade é uma postura pessoal também que vai ajudar uma decisão nessa questão toda muitíssimo obrigada obrigada muito bom ter você aqui doutor bom primeiramente eu gostaria de agradecer Celeste obrigado pelo convite e gostaria de deixar uma mensagem que o envelhecimento é um processo né e nesse processo o nosso corpo vai sofrer diversas alterações nós vamos ter limitações dificuldades dores que até então elas não existiam então nós precisamos ter tranquilidade humildade para entender que é um processo né e o principal também é a aceitação né o que nós fazíamos algum tempo atrás hoje pode nos colocar em risco e então nós temos que ter a aceitação desse processo do envelhecimento então eu gostaria de agradecer mais uma vez obrigado Celeste obrigada a vocês obrigada a vocês pelo papo ontem eu estava vendo uma coisa daquela série A Grande Família e era exatamente sobre uma questão de envelhecer né e teve um pedacinho assim que eu quero repetir aqui porque o pai lá da Grande Família ele estava desesperado porque estava se dando conta de que estava ficando velho né e ele dizia assim ai eu vou fazer 60 anos e a esposa vira pra ele e diz assim tem uma outra forma de falar isso bem legal eu vou fazer 60 anos né 60 anos então o nosso convite pra você é que você possa encarar a sua velhice né encarar esse tempo de terceira idade dessa forma você está envelhecendo e isso pode sim ter muitas vantagens obrigada mais uma vez a vocês obrigada a você que participou com a gente e a gente termina o programa você sabe que com boa música e catedral canta pra gente agora paz a nós a a a a a a a a a Eu quero o sol nesse jardim Quero justiça e paz Quero andar nas ruas sem temer Eu quero o brilho do luar Eu quero viajar pelo azul dos céus E quero te entender Quero te conhecer